Olá, nós voltamos ao vivo à Bolsa de Valores de São Paulo para acompanhar a entrevista coletiva sobre o leilão do trecho de 936 km da BR-040 entre o Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Acompanhe. Um detalhamento de como que se chegou a essa tarifa, que é a mais expressiva dentre todos esses leilões de rodovias realizados esse ano, e também um balanço do ministro sobre o fechamento desse programa em 2013. A 040 é uma rodovia que a gente está estudando desde 2009, 2010, é uma rodovia que já viu o programa algumas vezes. Desses quatro lotes, ela era o principal foco nosso, então focamos muita energia nela, entendendo, entendendo as oportunidades, acreditando no crescimento das regiões. É uma rodovia que liga a capital da República, a segunda maior cidade do país e a terceira da maior cidade, então pega Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Então, estamos muito tranquilos com o projeto, é um grande desafio, tem um processo de duplicação de 550 quilômetros, 557 quilômetros ao longo de cinco anos, mas nós estamos muito tranquilos com a nossa proposta e acreditamos muito no sucesso do projeto. Bom, primeiro comentar, agradecer a todas as empresas que participaram, o número expressivo de empresas, oito empresas que participaram desse leilão, todas elas ofertando valores de deságio substantivos, uma mais, outra menos, parabenizar também a Invepar por essa vitória e dizer que o Ministério do Transporte, o Governo Federal, tem total confiança que a Invepar vai sair muito bem nesse desafio, um desafio, como já disse aqui o Gustavo, que exige muita expertise, mas isso eles têm, têm capacidade de executar aquilo que o Governo Federal pretende no seu programa, no caso da 040, nós queremos a duplicação toda ela em cinco anos, é o que está preceituado no edital, são 937 quilômetros desse total, 714 que serão duplicados, em pista simples é que são, Gustavo, 57, mais 157 quilômetros que hoje é multivias que também serão adaptadas para serem duplicadas. Então, isso é muito importante com os 10%. O Governo Federal considera que essa etapa de 2013 é uma etapa, sem sombra de dúvida, de sucesso, porque o que é que nós queremos destacar? Em primeiro lugar, a confiança das empresas no processo que está sendo desenvolvido pelo Governo Federal. Em segundo lugar, o processo é um processo diferente, novo, que não se iguala nem da primeira que leva de concessões que existiram no passado, nem no segundo, porque o que é que ele inova? Ele inova, em primeiro lugar, porque ele, no contrato, impõe a duplicação em cinco anos, ou seja, no horizonte de cinco anos, um horizonte que você não tem gatilho, porque às vezes no outro processo você tinha um gatilho, disparar um gatilho para começar a duplicação de determinados trechos, agora não, todo trecho terá que ser duplicado em cinco anos. Um horizonte, a meu ver, e das próprias empresas, desafiador, mas que dá confiança ao usuário que em cinco anos ele terá uma rodovia duplicada. Segundo, ele só poderá cobrar a tarifa a partir de 10% de trechos duplicados que hoje não estão duplicados. Então, o usuário tem essa confiança. E, por fim, aquilo que sempre, claro que o governo procura, a modicidade tarifária. E isso nós temos obtido graças à concorrência. Nós acreditamos que um sucesso se deve à competitividade. Eu acho que o mercado é o melhor regulador de preços. O governo procurou fazer tarifas atrativas. Muitos comentaram, não, as tarifas cresceram, saíram de quatro para oito reais. Nós procurávamos, dentro de uma ideia de, se há atratividade, é claro que haverá competição. E a competição se deu. E os resultados têm sido esses, que hoje nós rompemos aquele número cabalístico dos 52 e já atingimos os 61. Então, já estamos em uma nova barreira, a barreira dos 60. Então, isso estimula o governo a continuar nesse trabalho de concessões rodoviárias para, em primeiro lugar, você resolver os problemas de gargar os logísticos brasileiros, principalmente no modal rodoviário, que é o que nós estamos comemorando hoje, que é o principal modal brasileiro e ainda vai continuar sendo durante muito tempo, porque não se muda uma matriz de uma hora para outra. Nem acredito que em um país moderno se pode mudar a matriz. O rodoviário é a matriz principal. O que nós precisamos é incentivar o novo modal, que é o ferroviário, para transporte de cargas e de passageiros. Então, nesse modal rodoviário, o que é que nós precisamos fazer? É duplicar, principalmente, os grandes eixos rodoviários brasileiros, de norte a sul, de leste a oeste, ligando as grandes capitais, como o Gustavo disse. Você liga a antiga capital do Brasil, Rio de Janeiro, segunda maior cidade do país, a Belo Horizonte, a terceira maior, a Brasília, que cresce a cada dia mais e tem todo o centro-oeste que gravita em torno de Brasília, é confiança no crescimento do país. Então, é isso que nós estamos fazendo no modal rodoviário, além de expandirmos a malha rodoviária brasileira, que se faz através do PAC. Então, a implantação de uma rodovia nova no centro-oeste ou no norte do país, é claro que a primeira implantação se dá com recursos públicos, através do programa de aceleração de crescimento. Agora, a duplicação, já há tráfego suficiente, já há atratividade, nós estamos tendo essa parceria do setor privado, que é muito importante. Então, nós queremos continuar trabalhando nas licitações do modal rodoviário e também avançarmos no modal ferroviário no ano de 2014. Paulo Henrique, da Dow Jones. Para Inverpar, no começo do ano, na verdade, algumas semanas atrás, o ministro comentou que esse trecho já foi considerado, o senhor comentou que em 2009, 2010 está estudando, e a gente viu várias mudanças nos editais, nas regras do leilão. Como investidor, isso ajudou muito? É isso que atraiu esses oito grupos hoje? Se isso foi mais um momento mesmo que ajudou? E como é que você vê para o ano que vem? Se, na sua visão, vai ter concorrência igual com os novos trechos ou se os mais atrativos já foram e talvez a concorrência vai diminuir um pouquinho daqui para frente? Primeiro, todas essas mudanças que foram sendo feitas ao longo do processo, lógico que eles vieram, trouxeram um lado positivo e melhoraram as condições. E também, para nós, investidores privados, deu mais tempo de a gente entrar no detalhe, estudar e ainda ter todos os desafios, oportunidades que você tem em um projeto relacionado a esse. A mudança, algumas mudanças que o ministro comentou aqui, que teve na agência de tarifa, foi para cima, veio para baixo, eu acho que todas elas vêm positivas, porque, como o ministro comentou, nada melhor que deixar o próprio setor privado. A gente vê hoje que tem oito, dez grupos interessados em investir em infraestrutura no país, deixar o mercado se autorregular, ver onde ele tem mais interesse, onde ele tem menos interesse. E, no final, a modicidade tarifária vem via competição. Então, eu acho que, com esse cenário que a gente fechou o ano de 2013, a gente pode esperar para 2014. Eu acho que continua tendo aí um cenário de bastante interesse do setor privado, das empresas. Estamos esperando aí os novos projetos. Eu costumo dizer que não existe projeto bom, não existe projeto ruim. Todo projeto pode se tornar um bom projeto, dependendo da modelagem que a gente seja colocada no mercado. E, ao longo desse ano, eu acho que teve uma grande evolução no mercado. Teve um grande diálogo aí entre a NTT, Ministério dos Transportes, setor privado, na qualificação desses projetos. E, da forma que nós trabalhamos em 2013, eu não tenho dúvida nenhuma que 2014 e 2015 era um grande sucesso. Eu queria perguntar para o senhor, da empresa, queria que o senhor resumisse para a gente, que, para a televisão, é importante a gente ter uma sonorinha resumidinha, dos principais atrativos, trânsito de caminhão, como é que é... Tem a parte agrícola, tem a parte industrial. O senhor resume para a gente, por favor. Denise e Globo News. Denise e Globo News, perdão. Está ótimo. Como primeiro, eu já falei. Essa rodovia é uma rodovia importante. Ela liga o centro-oeste do Brasil ao Rio de Janeiro, liga a segunda maior cidade, terceira maior cidade, capital do país. Ela não é uma rodovia com uma característica de tráfego único, diferente das rodovias de Mato Grosso, que dependem muito do setor agrícola. Ela tem um tráfego passeio, tem um tráfego trabalho, tem um tráfego de carga e carga geral. E ainda pega um pouco de escoamento de produção. Então, ela é uma rodovia que ela tem um perfil de tráfego bem diversificado. E, para a gente, do ponto de vista do investidor, isso é bom, porque a gente não fica dependendo de uma única atividade ou de uma ciclicalidade associada a essa atividade. Oi, Renê Pereira, do Estadão. Eu queria perguntar para o ministro se já tem alguma definição sobre a BR-153 e sobre as demais concessões, ou se vão ser PPPs. Bom, sobre a 153, há a definição. Nós vamos colocá-la para o mercado. Estamos no momento de... precisamos reformular o projeto, porque houve uma redução para transformar o trecho mais atrativo. Ele se transformou num trecho de 600 quilômetros da cidade de Anápolis até Gurupi. De Gurupi a Palmas, a obra será feita como investimento público, porque era um trecho de um CAPEX elevado com tráfego menor. Então, exatamente, nós estamos adaptando para transformar o trecho atrativo. Já conversei com diversas empresas do setor e várias delas estão interessadas em participar do leilão. Então, acredito que no mês de fevereiro nós tenhamos condições de lançar a 153, que é Belém-Brasília, como conhecida antigamente, muito importante nessa ligação centro-oeste em direção norte. Com o restante das demais, nós estamos ainda amadurecendo o modelo, sempre trabalhando numa possibilidade de PPP ou até de obra pública. Mas vamos tentar também até encontrar fórmulas que possam levar a colocar para o setor privado. Basta que a gente tenha um entendimento, porque o que nós estamos fazendo é isso. Nós não fazemos nada sem antes ouvir o setor privado. E porque só assim eu quero um leilão que não seja deserto. Então, temos que conversar, dialogar e poderíamos chegar em quê? Por exemplo, você tem um trecho de mil quilômetros, eu posso seccioná-lo, posso fazer 500 quilômetros que tem maior demanda e fazer como concessão e os outros 500 fazer como obra pública. Então, essa modelagem nós estamos fazendo aqui, o Gustavo acabou de dizer, não há projeto ruim nem bom, há boa modelagem. E é isso que nós queremos acertar sempre. Vamos continuar no processo. Nenhuma rodovia foi tirada do nosso programa. Elas continuam no programa e, ao contrário, nós queremos acrescentar outras rodovias. Eu hoje li com muita satisfação que em alguns estados brasileiros, onde se falava muito contra pedágio, etc., hoje já vendo o sucesso desse modelo que foi adotado, muitos estados já querem que suas rodovias federais sejam inclusas no processo. Porque é um processo que tem mostrado modicidade tarifária, investimentos elevados e em curto prazo. Então, o CAPEX dessa rodovia, mais da metade serão nos primeiros cinco anos. Então, isso está mostrando que nós vamos ter outras oportunidades de outras rodovias a serem lançadas no ano de 2014. Mas estamos em um processo ainda e vamos, ao longo do ano, dando notícias de como as coisas estarão avançando. Próxima aqui. Está lá no fundo. Cíntia Gomes, Rádio Estadão. Para o Gustavo Rocha. Quantas praças de pedágio tem nesse trecho da rodovia e com qual margem de lucro vocês estão trabalhando ou em quanto tempo vocês pretendem recuperar o investimento? Nós temos esse trecho, ele tem 11 praças de pedágio. 11? 11. E a margem de lucro, a gente tem, isso aí é uma resposta que a gente não abre, mas o retorno é um retorno adequado, é um retorno que atende nossos investidores e está dentro da nossa disciplina. Em quanto tempo vocês pretendem recuperar o investimento? Olha, todo projeto de concessão, de infraestrutura, são projetos de longo prazo. Então, você ter o retorno do investimento, eu estou pensando em 30 anos. É o meu prazo de concessão, quando eu faço minha conta, quando eu faço meu retorno de entrada no investimento, eu estou analisando ele do ponto de vista de 30 anos. Aqui na frente. Francine de Lourenço, do Valor. Pergunta para o ministro. Ministro, o senhor tem dito que ferrovia é prioridade no próximo ano. Eu gostaria de saber como estão os processos para fazer a concessão dessas ferrovias, se já tem algum cronograma previsto, um processo definido, um modelo, o que o senhor pode dizer a respeito? Bom, em primeiro lugar, nós tivemos aprovado a modelagem de ferrovias pelo Tribunal de Contas da União, na semana passada. Aprovado o modelo de Lucas do Rio Verde, a Uruaçu, nós vamos lançar esse primeiro trecho. Entretanto, como houve umas modificações com relação ao CAPEX pelo TCU, nós estamos fazendo embargos para demonstrar ao TCU que não há como reduzir aquele CAPEX da forma que foi colocada no acordo e esperamos que o nosso embargo possa ser acatado. Porque o que, mais uma vez, volto a dizer, tem que ter atratividade. Não adianta querer forçar um CAPEX se ele não for a realidade, porque não vai adiante o processo. Então, o primeiro trecho, Lucas, do Rio Verde. Nós estamos conversando com todo o setor também para lançarmos PMI, manifestações de interesse para clarificar os projetos de engenharia, para que dê mais segurança ao setor privado dos riscos de engenharia e também atenda às demandas do Tribunal de Contas da União. Então, queremos também, ainda no primeiro trimestre, lançar essas PMIs de quatro a cinco trechos ferroviários. Nós vamos lançar e, durante o ano, nós vamos lançando outras PMIs. E aí, à medida que você tem o resultado dos estudos da manifestação de interesse, nós iremos fazer os leilões de concessão. Então, eu diria que não há um ainda fechado, um conograma, não quero dar datas efetivas, mas períodos onde vamos lançando etapas de ferrovias. Então, todos aqueles trechos, até mais alguns, nós estamos avaliando todas as cargas para verificar todos os trechos que têm o interesse do setor privado e do governo e do Brasil para resolver a questão da logística brasileira. Então, estamos debruçados com a ajuda do setor privado, com a ajuda do TCU para resolver mais questões. Eu até quero aproveitar aqui a oportunidade para agradecer, que é no ano de 2013, esse processo que nós estamos encerrando com cinco rodovias concessionadas, uma extensão de 4.248 quilômetros, desse duplicados 2.840, que serão duplicados, com a tarifa média que foi calculada em torno de... houve um deságio médio de 53%, que dá uma tarifa média até agora alcançada de 3,63 reais e 73 centavos com essas cinco rodovias. Isso não aconteceu por acaso. Isso foi um processo de tentativas, erros, avanços e muito sacrifício. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, no caso, o trabalho que nós tivemos aqui com todos os nossos companheiros de trabalho, está aqui a NTT, que não houve, em momento nenhum, qualquer desânimo com relação ao processo. Também o Ministério de Transportes, que se empenhou com todos os seus componentes, seus quadros técnicos. a EPL, que também participou desse processo, e o próprio governo federal, que participou todo ele. Então, esse é um processo que teve um esforço da Casa Civil, coordenando, do Ministério da Fazenda, dando as condições de financiamento, porque sem financiamento não há como você avançar, foi o Engenharia para fazer o Project Finance, e isso foi discutido com o setor privado, a BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica e o próprio setor bancário privado envolvido. O IBAMA também participou, tivemos que fazer portarias interministerial entre o Ministério do Transporte e o IBAMA, participou o IBAMA desse esforço, o TCU participou desse esforço, o Ministério do Planejamento. Agora, eu quero destacar, e aí é simplesmente uma questão de justiça, de dever. A presidenta Dilma, eu disse outro dia, eu acho que é o Estado de São Paulo, publicou isso. Ela mergulhou no processo. Ela participou conosco. Eram reuniões sábados, eram reuniões que começavam muitas vezes no Palácio da Alvorada às três horas, acabavam às sete horas da noite. E ela participou ativamente desse processo. Então, toda essa coordenação, esse esforço do governo, felizmente, deu resultado. Eu agradeço muito o setor privado, através do Cinecom, do presidente Rodolfo Torinho e das empresas que participaram. Quanto diálogo eu tive com todas as empresas, coletivamente e individualmente. Porque, coletivamente, elas colocam uma situação que abrange a todas. Mas, individualmente, cada uma tem a sua maneira de pensar e de ver. Por isso, é que cada uma faz ofertas totalmente separadas, porque é a expertise, é o segredo do negócio de cada uma das empresas. Então, eu queria fazer esse agradecimento, porque, se não fosse toda essa colaboração e esse entendimento, o Brasil não teria hoje essa quantidade de rodovias que estão sendo concessionadas, que aumentem em 80% o total do que já está concessionado. É um novo momento de confiança para o mercado brasileiro de investimento em infraestrutura, no caso específico aqui de rodovias. O que? Eu tenho... Desculpa, Roberto Velasboas da Reuters. Ministro, eu queria só perguntar sobre esse primeiro trecho de ferrovia. Acho que algumas dessas coletivas que a gente teve, o senhor mencionou que o edital sairia assim que saísse a aprovação do TCU. Com essas ressalvas, vocês têm alguma previsão de quando sair o edital? E eu queria também perguntar se você pudesse explicar o que seria a PMI, porque eu não entendi. Muito bem, no caso, nós vamos fazer os embargos e os embargos serão julgados. Como o TCU está em recesso, só retorna no dia 16 de janeiro, nós entraremos, os embargos já estão prontos, nós entraremos ainda agora esse mês, porque temos o prazo até o dia 30 de entrar com os embargos. No dia 16, o tribunal votando, é claro que nós vamos trabalhar no sentido que o julgamento seja o mais rápido possível. E aí vamos depender do julgamento dos embargos. Se for como nós imaginamos, nós poderemos ainda no mês de janeiro lançar os editais. A PMI, a legislação permite você fazer uma proposta de manifestação de interesse. Ou seja, nós lançamos ao mercado que o governo tem interesse de receber contribuições, projetos para determinados trechos rodoviários ou ferroviários, ou de qualquer outro tipo de projeto. O setor privado, que tem interesse, vai, analisa pelo seu risco, ele analisa, faz os estudos, detalha esses estudos, apresenta esse estudo. O governo escolhe qual o melhor estudo e esse estudo vai à concessão. Se for vencedor àquela empresa que investiu naqueles estudos, sem problema, porque ela estará nos custos dela de investimento. Se não for, a empresa vencedora vai restituir àquela empresa aquele valor dos investimentos do estudo. Então, é uma fórmula moderna, nova, de uma proposta de manifestação de interesse. É o que nós estamos encontrando como sendo um caminho para aprimorar os estudos e irmos com mais certeza para o leilão das ferrovias. Ok, pessoal. Obrigado. Você acompanhou a entrevista coletiva concedida após o leilão da BR-040, no trecho que vai de Brasília, Distrito Federal, a Juiz de Fora, Minas Gerais. Dos oito grupos, entre consórcios e empresas, que apresentaram propostas para disputar a concessão da rodovia, a ganhadora foi a Invepar Investimentos e Participações. Esse é o último trecho concedido pelo governo federal à iniciativa privada dentro do programa de investimento em logística. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.